Música Bom dia galera, bom dia operadores Tiger de todo o Brasil, bom dia aqueles que sempre estão curtindo nossa página, algumas atualizações Mais um dia de jogo, vamos todo mundo para Taguatinga, uma cidade próxima aqui de Brasília, fazer um grande evento Ruas em Guerras 3, onde nós utilizamos uma parte pública aí da cidade, a polícia, então quer dizer, vamos ter apoio aí da segurança pública Fechando a área para a gente poder se divertir, então é um grande jogo hoje aí, contamos aí com a visualização de vocês O like aí no nosso grupo, para a gente estar aí sempre fazendo a manutenção, sempre fazendo essa divulgação do esporte Que cada vez mais está crescendo no DF e em todo o Brasil Mandar um salve aí para a galera de Tocantins, que está aí acordando cedo aí também para fazer treinamento lá em Tocantins Galera do Rio de Janeiro, nosso grande amigo Viana, está aí gerenciando a nossa equipe de lá São Paulo, com o nosso grande amigo Tiago, que trabalha lá, então curta a página da gente aí E em breve já já a gente vai estar ao vivo lá, conversando com o pessoal, mostrando aí um pouco da área de jogo Um grande café da manhã está esperando todos nós lá, então curta a nossa página aí Vão estar ao vivo aí, pelo menos uma boa parte do horário da manhã, para poder curtir aí Esse grande evento aí, que é repercutido não só aqui no Brasil, mas internacionalmente As outras equipes, os outros grupos de soft que existem fora do país Estão aí já de olho nesse evento, né? Acho impressionante aí a participação do governo, dos ministérios do esporte Essas outras entidades aí que estão dando apoio aí para a gente Tá bom? Um grande abraço Curte um pouco a viagem aí Saindo de Sobradinho, Distrito Federal Para ir para Taguatinga Grande abraço, pessoal Ah, mandar um alô também, eu estava esquecendo Mandar um alô também para o pessoal de Brasília Galera, acorda que eu já estou chegando Faltando um pouco mais aí de 30km, mas eu estou quase lá Quero saber de vocês, vocês já levantaram aí Vendo esse vídeo aí, dá um like aí Dá um bom dia aí para todos aí Tigers do Brasil e todos aqueles que curtam a nossa página aí Tranquilo? Grande abraço a todos! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau